O que é o plano nacional de educação? O tema é... Conselhos escolares. Os conselhos escolares são órgãos colegiados que debatem, acompanham e deliberam sobre vários assuntos das escolas. A formação e o fortalecimento dos conselhos é uma estratégia da meta 19 do Plano Nacional de Educação para assegurar uma gestão escolar democrática. O conselho escolar e o diretor da escola compõem o seu núcleo de decisão. Os conselhos são espaços para a participação da comunidade nos rumos da escola. Em conjunto, as associações de pais e professores buscam a melhora da qualidade da educação e a integração da escola com a comunidade. É bom lembrar que os conselhos devem contar com a participação de mães, pais ou responsáveis, professores, alunos e os demais trabalhadores da educação. E podem ter ainda representantes da sociedade civil em geral, como prevê, por exemplo, a lei dos conselhos de Florianópolis. E qual é o papel dos conselhos dentro das escolas? Cabe aos conselhos, em apoio à direção escolar, acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos nas escolas, participar da elaboração do seu projeto político-pedagógico e definir suas normas internas. A Secretaria de Educação do seu município ou Estado, ou a União, a depender do caso, devem fornecer estrutura e recursos financeiros necessários ao funcionamento dos conselhos escolares, incluindo programas de capacitação. É essencial que os conselhos escolares sejam autônomos e se reúnam periodicamente para desenvolver suas atividades. Em Santa Catarina, o cenário é desafiador. Apesar de estar com um percentual acima da média brasileira, em 2019, apenas 69,24% das escolas da rede estadual e 48,82% das escolas municipais catarinenses contavam com colegiados escolares, que incluem não só conselhos, mas associações de pais e professores ou grêmios estudantis. Ao Tribunal de Contas, cabe o acompanhamento do efetivo funcionamento dos conselhos escolares. Cabe também ao TCE, quando solicitado pelos membros do Conselho, orientar e oferecer material de apoio à fiscalização. Na verdade, é papel de todos exigir dos municípios e do Estado o cumprimento da Estratégia 19.5 do Plano Nacional de Educação. Educação faz a diferença. Legenda Adriana Zanotto